Se existisse uma lei Lei Luanguedes Seria sobre o que? Uma lei Luanguedes? Pô, que da hora, hein? Gostei do nome dessa lei Nossa Modesto Uma lei física ou uma lei... Sei que mano, uma lei Luanguedes Pode ser uma lei universal, uma lei física Aqui a gente sempre pergunta Pelo lado da lei mesmo jurídica Mas como o seu campo é É aleatório? Pode fazer uma lei Aí de ciência Olha Aí quem vai executar a lei O problema é dela, tá? É, mas é isso aí, é criar Vamos cocriar É uma lei, cara, que as pessoas Têm que ser compreensivas Umas com as outras, então Se você tá no trânsito E você me xingou Eu tenho que pensar assim, cara, por que ela xingou? Talvez ela passou um dia ruim Talvez ela... Luang, só você é legaliz E assim, Luang, eu xingo de volta Eu mando beijo Fala Eu queria ser evoluída espiritualmente assim Eu não sei se isso é uma evolução não, cara Mas é uma coisa que eu acho que... Lembra que a gente no começo falou da energia que contagia? Uhum É um ciclo É Eu acho que assim, a sala de aula me ensinou muito isso Tem o cara lá que é o capeta da sala E quebra tudo e xinga o professor, não sei o quê Tem uma história ali por trás, né? O cara cresceu aonde? A família é de que jeito? Tem tanta coisa que tá ali Pra eu simplesmente chegar e falar assim Ah, esse aluno aqui é uma ocusão Manda ele pra outra sala Tira ele da escola Ah, ele saiu da escola, graças a Deus, não sei o quê Sempre tem uma história por trás E eu sempre tento entender essa história Ah, Luang, você não se irrita? Claro que não Direto fico puto Eu me irrito sim Mas eu procuro depois internalizar isso pensando assim Calma Você é o adulto do rolê Tem uma... Tem um ser ali, né? Sim Então se fosse uma lei universal Seria uma lei da empatia É Acho que é isso Meio que você compreender o lado do outro Se pôr no lado do outro Isso Lei da... E se fosse uma lei jurídica? Uma lei jurídica? Falaria do quê? É... Deixa eu pensar Putz, cara Eu sou... Assim, eu... Uma coisa que me incomoda muito no mundo é injustiça Uma lei que lida... Então você tá ferrado Se você for pensar Uma lei que é aplicada 100% Não tem país Todo mundo fala Ah, Brasil que não funciona Não, não tem país no mundo Que as leis são 100% seguidas É É que eu acho que assim A nossa ideia de lei É porque tá acontecendo alguma coisa que tá errada A gente tem que criar uma lei pra consertar Tem lugares em que o costume vira a lei, né? Tanto que não tem tanta lei É só meia dúzia de artigos e já era E já era Então eu não sei Eu não sei se a lei funciona assim De forma educativa O cara vai tentar fazer só porque tá na lei, né? Uhum Então eu não sei se fosse criar uma lei que... Não sei Não tem ideia Seria a lei da empatia Mais a sua área Isso Olha lá Mais legalais E eu aqui Jurídica, jurídica Ele tá lá assim, ó Se tiver algum aluno meu assistindo Eles vão tá assim Eu tinha certeza que ele é maconheiro Olha lá Olha lá Certeza que ele é maconheiro E ele não ouve reggae Não que eu tô falando que todo mundo que ouve reggae é maconheiro É verdade Tem que tomar cuidado, né? Com esses estereótipos Eu ouço reggae e não sou maconheira Então... 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 Eu... Eu...